Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Keila Batista, professora de História e hoje nós vamos aí continuar discutindo o assunto referente ao segundo reinado que nós começamos discutir na aula passada, ok pessoal? Vamos aí discutir mais características desse período onde Dom Pedro II estava como imperador do Brasil e também esse período que ele vai começar a mostrar algumas fragilidades políticas, econômicas, também que nós iremos ver aí nas nossas aulas que se seguiram, ok? Pessoal, na nossa aula passada nós falamos aí sobre esses movimentos de revoltas, essas contestações que surgiram em várias províncias do Brasil, a maior parte dessas revoltas reivindicando aí uma autonomia provincial, onde eles queriam então esse poder local. E aí a gente viu também como essas revoltas, né? Elas foram então assim combatidas, né? Abafadas aí pelo poder imperial. Mas isso também fez com que esse período ele continuasse assim um período muito contestado, né? Algumas questões foram acontecendo e hoje nós vamos falar também desse processo, né? que é também bem característico desse período, que é a modernização, né? São algumas transformações na economia, algumas transformações nas fábricas, né? As indústrias que começam a se instalar e isso também vai refletir aí na vida dos trabalhadores, na organização social, na organização cultural do Brasil, né? Então hoje a gente vai discutir sobre isso. Então assim, como nós sabemos, né? A segunda metade do século XIX, o século XIX, né? Conhecido aí como século aí, então, onde a indústria ela tem assim uma crescente muito grande e a metade do século XIX, essa segunda metade, esse final, no Brasil foi marcada aí, então, por certa modernização no país, né? A gente começa, então, a ter algumas modernizações, algumas produções de algumas questões. E aí a gente tem também nesse período a produção do café, né? Que o café inicialmente não é assim, não tem tanta importância, mas o café ele vai se tornando tão importante a ponto de ser no período o carro-chefe da economia brasileira, né? O café, então vai superar todos os outros produtos agrícolas. E também a gente vai ter o deslocamento do centro econômico do país, né? Que antes nós tínhamos no Nordeste, então a gente vai ter esse deslocamento dessas antigas áreas agrícolas que vão, então, para outras regiões, esse poder econômico, né? E isso também vai repercutir na configuração do Brasil atual que a gente tem. E aí, como eu já falei para vocês, a gente tem agora essa riqueza que é o café, né? O café, ele traz, assim, um boom, então, para a sociedade aí brasileira, principalmente do Sudeste, né? Alguns escritores, eles vão comparar aí o café ao ouro vermelho que dá, então, nessas árvores, né? O café, provavelmente, ele foi introduzido no Brasil, né? Em 1727. Como eu disse para vocês, inicialmente não tinha tanta importância, né? Mas com o cenário internacional favorável, né? A popularização dessa bebida e a disponibilidade interna de recursos para expandir a produção, o café, então, tornou-se em pouco tempo o principal produtor, o Brasil, desculpa, né? Tornou-se, então, em pouco tempo o principal produtor, então, de café mundial, né? Condição que no império se manteve aí até 1830, né? De 1830 até, então, o final do século XIX. Então, a gente tem aí o nosso país liderando, né? Mundialmente aí a produção dessa bebida e isso também vai fazer com que o Brasil, ele tenha essa economia aí sendo levada pelo café, tá, pessoal? Só para a gente ter uma noção de alguns produtos agrícolas, né? Brasileiros que eram para exportação, então, desse período de 1831 a 1900, né? A gente tem aí, então, o período que depois vocês podem analisar melhor. Temos aí o café, né? O açúcar, o algodão, o tabaco, o cacau e outros, né? Então, assim, dentro desses outros, a gente tem também aí a nossa borracha aqui na região amazônica, né? Então, a gente pode ver aí como o café, ele vai tendo uma crescente, né? Ele vai tendo uma crescente tão grande que no final a gente tem aí o café com 64,5, né? Aí, por cento dessa taxa de produção e o açúcar que até então, né? Era aí o que o Brasil exportava, a gente tem 6,0, né? Então, para a gente perceber como tem essa crescente de café e vai ter a crise do café, mas é isso, isso aí já é uma história que a gente vai ver depois, tá, pessoal? E como eu disse, né? O centro político, então, o centro econômico, né? Vai sair do Nordeste e, claro, que o poder político também vai acompanhar, né? Porque a gente sabe que quem tem o poder econômico é, geralmente, ainda mais nessa conjuntura da história do Brasil, são as pessoas que detêm também o poder político, né? Então, os antigos produtores, né? De cana-de-açúcar, eles vão começar a entrar em falência e toda essa importância vai para a região Sudeste. A gente tem aí, então, os cafeicultores, né? Que tornam-se o grupo mais rico e influente da sociedade brasileira da época, de tal forma, né? Que o centro do poder político e econômico, como eu disse, do Brasil transferiu-se do Nordeste para o Sudeste do território brasileiro. Algumas cidades, né? Algumas cidades de São Paulo, do estado de São Paulo, Ribeirão Preto, outras cidades que vão ser bem importantes por conta das condições climáticas, as condições do solo também aí para essa plantação, né? E aí a gente tem também conhecido como, esse período como a marcha para o Oeste, né? Que aí as pessoas também vão migrar por conta de toda essa questão da economia, tá, pessoal? E aí a gente tem um cenário, né? Que começa a mudar aí com uma configuração social da população brasileira, que é a chegada dos imigrantes, né? A gente vai ter, então, a vinda desses primeiros imigrantes, né? Que eles surgem inicialmente, né? Com a necessidade do Brasil conseguir mão de obra, então, para essa lavoura, a gente pode entender que nós estamos num processo aí de abolição da escravidão, né? Inglaterra passando o Brasil a libertar os homens escravizados e então esses imigrantes, eles vêm agora para essas lavouras de café, né? E aí a gente tem esse trabalho de imigrantes europeus, como italianos, espanhóis, alemães e outros. Dentro da história também a gente pode entender um pouco o contexto que levou essas pessoas a virem para o Brasil, né? Fome, doenças, né? Que aí depois também já é outra questão. E esses imigrantes, eles trabalhavam no sistema de parceria que eles produziriam para eles e para o dono da terra. Só que aí a realidade desses imigrantes, eles eram muito parecidas com a escravidão, né? Alguns imigrantes, eles achavam que eles estavam sendo escravos e essa parceria não durou muito tempo porque alguns imigrantes, eles começaram a escrever manifestos, a escrever cartas, né? Mostrando a verdadeira situação deles aqui no Brasil, né? Que era uma situação muito semelhante então à escravidão, tá pessoal? E aí a gente tem, como eu disse para vocês, o fim do tráfico negreiro, né? Dentro dessa conjuntura, né? Devido a algumas pressões da Inglaterra, algumas leis que a gente já discutiu, segundo ano, acho que a gente já discutiu isso, né? Algumas leis referentes aí à abolição até que ela aconteça de fato. Mas a gente tem então, em 1850, a lei Eusebio de Queiroz, né? Que proíbe então a entrada de homens escravizados, africanos escravizados, no Brasil, né? E isso a gente vai ter, com isso a gente vai ter o crescimento desse tráfico interno. Que os negros que estavam então no Nordeste, eles começam a ser vendidos para irem então aí para o Sudeste, né? Para essas plantações. E também, pessoal, o que que a gente vai ter? Que o dinheiro que era investido na compra desses homens escravizados, ele vai ser direcionado para outras questões, né? Outras atividades econômicas. E aí também a gente tem um pouco o começo então dessa industrialização também. Aí a gente tem um quadrinho que vocês podem ver depois, né? Falando que mesmo com o fim do tráfico, a gente já vai ter gradualmente aí a entrada desses homens escravizados, tá pessoal? Dentro também desse contexto, a gente vai ter uma lei muito importante chamada chamada Lei de Terra, de 1850. O que que essa lei diz, pessoal? Essa lei estabelecia que apesar da imensidão do território, né? Nosso Brasil muito extenso, o meio normal de adquirir a propriedade da terra era a compra e não mais a posse, a ocupação da terra. E aí é muito importante porque a gente está no período da história, do trabalho até do Brasil, que a gente está nessa fase de transição do trabalho escravo para o trabalho livre, né? Quando então essas populações, populações negras, né? Negra, essas pessoas elas iam conquistando a liberdade, mas elas necessitavam de terra, eram livres, mas não tinham terras, né? Então é nesse momento aí estratégico que mais a população negra precisava, então, de uma terra que a gente tem essa lei que diz, né? Que as terras poderiam ser só compradas e claro que eles não tinham dinheiro para comprar, né? E essa lei também ela dificultou a desconcentração da propriedade de terra, né? Privada. Então a gente tem aí só a repetição dos donos, dos fazendeiros, dos coronéis e aí a gente tem uma charga aí que vocês podem analisar um pouco melhorzinho, né? Sobre essa questão da propriedade privada no nosso país, tá pessoal? Temos aí então o crescimento industrial, né? A gente vai ter a indústria, como eu disse para vocês, a gente vai ter em Rio de Janeiro e São Paulo vão ser as principais cidades que vão sofrer aí esse processo, né? A gente vai ter a exportação e só para a gente, dentro desse contexto da industrialização, eu queria ressaltar a tarifa Alves Branco, né? Porque o que era essa tarifa, pessoal? Essa tarifa, ela vinha dizendo que as empresas de fora que vinham, né? Vender os produtos no Brasil, elas tinham que pagar uma tarifa com valor maior, né? Isso fez com que as pessoas comprassem produtos nacionais, isso fez também com que a indústria brasileira sofresse então aí essa aceleração, tá pessoal? E aí com esse estímulo a gente teve então aí mais montajoso para se investir nesses capitais, a gente tem a criação de indústrias, bancos, empresas de navegação, ferrovias, né? Companhias, mineradoras e outras, tá? E aí só para terminar esse contexto, a gente tem o Barão de Mauá, um empresário do império, tem até um filme aí, vocês podem assistir, que fala sobre esse moço, né? Que ele fundou aí a empresa de construção de navio, ele deu, era um empresário visionário que trouxe para o Brasil muitas empresas, né? Tem até na informação que vocês podem ler depois aí, vocês podem ver aí a questão que ele foi responsável pela construção de linha de telégrafo, né? No país e um cabo submarino que ligava então o Brasil à Europa. Só que ele acabou falindo, né? E alguns historiadores, eles acreditam que a sua falência se deu por conta então da pressão da indústria inglesa, né? Que acabou fazendo com que aí esse homem que ficou conhecido, né? Como o Barão aí do Império, ele tivesse a sua falência nas empresas. Pessoal, e vamos para o nosso exercitando, vamos lá. No século XIX, a imigração europeia para o Brasil foi um processo ligado a uma política oficial e deliberada de povoamento desejosa de fixar contingentes brancos em áreas estratégicas e atender grupos de proprietários na obtenção de mão de obra. B, a uma política organizada pelos abolicionistas para substituir paulatinamente a mão de obra escrava nas regiões cafieiras e evitar a escravização em novas áreas de povamento no sul do país. C, as políticas militares estabelecidas desde Dom João VI para ocupação das fronteiras do sul e para constituição de propriedades de criação de gado destinadas à exportação de charque. D, a política do Partido Liberal para atrair novos grupos europeus para as áreas agrícolas e implantar um meio alternativo de produção baseado em minifúndios. E, a política oficial de povoamento baseada nos seus contratos de parceria como forma de estabelecer mão de obra assalariada nas áreas de agricultura, de subsistência e de exportação. Então, pessoal, temos aí como correta a nossa alternativa E, né, pessoal? Essa política de povoamento baseada, então, aí nesse contrato de parceria com esses imigrantes que vieram aí do continente europeu, tá, pessoal? Tem questões sociais também que falam do branqueamento da nação, mas isso é um assunto para as próximas aulas. Não esqueçam de acessar a plataforma e até a próxima aula.